O Brasil está enfrentando um crescimento da varíola dos macacos. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram confirmados 219 casos da doença entre os dias 10 de junho e 11 de julho. O estado de São Paulo concentra o maior número dos casos, com 158. O Rio de Janeiro aparece em segundo com 34 casos confirmados. Há também registros confirmados em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. O primeiro caso de varíola dos macacos confirmado no Brasil foi de um paciente de 41 anos que viajou para a Espanha e Portugal. No mundo, foram registrados casos em mais de 40 países. Até o momento, a China não registrou nenhum caso da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, desde o início de maio de 2022, casos de varíola dos macacos foram relatados em países onde a doença não é endêmica. Até o momento, a maioria dos casos confirmados relatou viagens para países da Europa e América do Norte, em vez da África Central ou Ocidental, onde o vírus da varíola dos macacos é endêmico. Segundo a OMS, esta é a primeira vez que muitos casos de varíola dos macacos foram relatados simultaneamente em países não endêmicos e endêmicos em áreas geográficas muito díspares. A varíola dos macacos é causada pelo vírus Human Monkey Pox e provoca uma doença mais branda do que a varíola Small Pox, que foi erradicada do Brasil na década de 1980. A transmissão acontece por meio do contato direto de uma pessoa ou um animal contaminado. O contato pode ser por abraços, beijos, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, tecidos como roupas ou toalhas e superfícies utilizadas pelo doente. Normalmente, os casos mais graves são registrados em crianças e pessoas com baixa imunidade. A virologista Viviane Botosso, diretora do Laboratório de Virologia do Instituto Butantan, explica como o vírus se espalhou pelos países. O que se sabe é que essa contaminação começou com uma pessoa que vinha de uma região endêmica da África e que parece que participou de algumas festas, alguma coisa. Então, o grupo que estava presente nessas festas acabou levando o vírus para outras regiões, acabou tendo essa disseminação. Mas isso é só realmente um estudo mais aprofundado, onde você faz análise das sequências dos vírus, a sequência do genoma dos vírus, só a partir daí realmente que a gente consegue estabelecer o porquê, ou tentar estabelecer o porquê que agora temos essa disseminação do vírus por várias regiões do mundo. Os primeiros sintomas da varíla dos macacos podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De um a três dias após o início dos sintomas, as pessoas normalmente desenvolvem lesões na pele, geralmente na boca, pés, peito, rosto ou regiões genitais, como explica o médico infectologista Marcos Caseiro. Mas a característica da smallpox, da doença chamada varíola dos macacos, é o aparecimento de umas lesões na pele que são muito característica, que são umas lesões que têm uma evolução. Elas evoluem com umas lesões na pele. Normalmente você tem umas manchas avermelhadas, que nós chamamos de mácula. Mácula é uma mancha e é uma mácula elevada. Se você passar a mão na pele, são elevadas. Essas máculas, elas evoluem para uma pápula. Pápula é uma elevação da pele endurecida e, por sua vez, segue com vesícula e púlsula. O que é vesícula? São bolinhas de água que a gente tem na pele. Essas lesões são muito típicas. A lesão típica da varíola, elas são umas bolinhas de água com uma umbilicação. Parece um umbiguinho no meio dessa vesícula. Essas vesículas se rompem e formam uma crosta. Então, é todo indivíduo que tiver lesão dermatológica com vesículas. O que é vesícula? Bolinhas de água na pele. Geralmente elas se mexiam nessa região do tronco. Esses indivíduos devem procurar imediatamente o serviço médico, independente até de ter vínculo epidemiológico. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessário o cuidado e a observação das lesões. O maior risco de agravamento acontece, em geral, para pessoas imunossuprimidas, com HIV, AIDS, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos. Para a prevenção da doença varíola dos macacos, deve-se evitar o contato próximo com a pessoa infectada, até que todas as feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer material que tenha sido utilizado pelo paciente. Também é importante a higienização das mãos, lavando-as com água, sabão ou utilizando álcool gel. Este foi mais um vídeo para o Estúdio Paulista. O Estúdio Paulista O Estúdio Paulista